No Vale do Mocuri, uma mulher foi assassinada pelo companheiro a tiros, isso é em uma praça. O caso foi registrado na cidade de Setubinha e o Fantone Peço, ele tem uns detalhes desse caso pra gente aqui ao vivar. Deixa eu chamar o Fantone Peço aqui, Jarão. Boa tarde pra você, amigo, a informação. Boa tarde, Nicolás, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Imagina você, Nicolás, numa cidade de Setubinha, onde uma mulher é assassinada a tiros em praça pública. O fato aconteceu no final de semana, a mulher tinha 49 anos e o companheiro dela, de 67, encontrou com ela na praça e simplesmente sacou um revólver e efetuou um disparo contra a vítima. Ela morreu no local. E no meio daquela confusão toda, as pessoas perceberam a atitude do homem, ele foi perseguido e em dado momento, ao se ver acuado pelas pessoas, uma vez que a polícia ainda não tinha chegado ao local, ele, armado com uma faca, ele efetuou um golpe contra o próprio corpo. Há quem diga que foi uma tentativa de auto-extermínio. Mas as pessoas o impediram de consumar o fato, de continuar essa agressão. Ele foi entregue à polícia, que o levou primeiro para o atendimento e depois para a delegacia. Esses são os detalhes desse crime na cidade de Setubinha. Mas Nicolás Médio continua essa questão de homem agredir mulher. É, eu até sempre comecei a falar com você que daqui a uns dias vai ter que trocar a certidão de casamento por um documento de propriedade. Vai ter que ser feita uma situação dessa com essa atitude de homens violentos. Os governos, né, Fão Antônio, seja municipal, estadual, federal, tem um programa chamado regularização fundiária, né? Que é concessão de títulos de propriedade às pessoas que não detêm. Tem a posse, mas não tem esse título, né? O que você está falando é uma coisa interessante. É do ponto de vista de que as pessoas estão considerando o outro, especialmente as mulheres, como objeto. E a gente, no século XXI, não está mais com condição de tolerar isso, né? Eu, enquanto comunicador, aqui ouvindo o Fantoni, só posso lamentar. Agora, cabe ao judiciário, né, as forças de segurança. Mas, aqueles que são eleitos legisladores, né, que podem legislar e aperfeiçoar a legislação de tal modo, como foi definido uma qualificadora do feminicídio, que possa ser ensejado outras coisas que coibam esse tipo de condição aí, né? É porque papai e mamãe, quando ninou a gente lá, quando deu uma madeira e fez crescer, levou para a escola, a ideia é que a gente fosse um bom cidadão, que respeitasse as diferenças e, sobretudo, que aprendesse desde o berço a conviver com uma palavrinha mágica chamada não, não pode, não é seu, não deve, não pode. E não vai falar mais, Fantoni, não vai falar mais, você volta depois. É o não é pesado.